E aí, Pupitos! Hoje o vídeo vai ser mais um de constrangimentos da adolescência! Ei! Que legal! Vamos rir mais da cara da Roberta, com tantas medas da... É porque vocês gostam, né? Vocês ficam lá, clicando, curtir, faz mais, Pupi, faz o terceiro, porque assim... Esse não é o primeiro, tá? Você que chegou aqui agora, já fiz o primeiro, o segundo e esse é o terceiro. Tá, então vamos lá contar, né? Porque não adianta ficar falando com vocês mesmos, vocês mandam, eu obedeço. Eu resolvi fazer uma peça de teatro bem maluca, que eu misturei vários personagens da Disney, tipo, tinha a Branca de Neve, tinha a Chapeuzinho Vermelho, tinha a Bela Adormecida, tinha outros personagens que eu não lembro agora. Mas enfim, eu fiz uma mistureba e a peça ficou tão legal que me chamaram numa rádio pra falar sobre a peça, olha que importante! Nunca tinha ido numa rádio, né? Eu digamos que eu tava um pouquinho nervosa. Daí o... é o locutor que fala? Daí ele perguntou pra mim, ah, Roberta, então, como que foi a tua ideia pra fazer a tua peça, como é que foi? Daí eu falei bem assim, ah, então, a minha peça, eu fiz uma misturação de personagens... Gente, quando eu falei isso, quando eu falei essa frase... A diretora estava sentada, tinha mais outro professor, eles olharam na minha cara, assim, tipo, direto, assim, Meu Deus, o que que você falou? Porque, tipo, eu tava nervosa, mas pra mim, misturação é uma palavra normal. No caso, eu quis falar que eu fiz uma mistura de personagens, mas saiu misturação. Se o problema tivesse sido só esse, não foi, gente. Porque quando eu cheguei na escola, as pessoas que estavam ouvindo a rádio, acharam que eu falei que eu fiz uma menstruação de personagens. Ou seja, eu consegui sofrer bastante bullying, né? Essas coisas não me chamaram mais pra ir na rádio. Quando eu tava na quarta série, ia ter uma baita festa junina, assim, lá na minha cidade, que no caso eu morava no Rio Grande do Sul. E a minha mãe resolveu me arrumar, porque a minha mãe, gente, ela tem o dom, assim, ó, ela tem... Hum, vou arrumar a Roberta. Só que assim, ela não me deixa a pessoa mais linda do mundo, entendeu? Ela tem, assim, aquela coisa forte de me causar constrangimentos e traumas pro resto da vida. E a minha mãe me vestiu como se fosse festa junina brega, tipo assim, ó, caipira mesmo. Ela falou que na cidade dela, no caso, né, Rio de Janeiro, as pessoas iam de brega pra festa junina, não. Iam assim, arrumadinha. Daí eu falei, ah, então tá, né, mãe. Daí botou aqueles dentes sujos, aquelas marias chiquinhas e tal. Tô eu lá chegando na escola, tá tudo, as meninas bonitas, com maquiagem perfeita, com laço na cabeça, tudo de prenda. Eu era a única caipira. Foi horrível, com as roupas todas rasgadas. É que a minha mãe gosta de exagerar, tipo um... Era como se fosse um zumbi, mas um zumbi caipira. Na minha formatura da Itava Série, eu resolvi ir bem arrumadinha, né, porque a gente não vai de pijama numa formatura, né. Comprar um vestidinho, pá, uma sandelinha, pá, pra ir pro gatinho, né, pra causar. Então cada um, né, porque eu não sei como é que é hoje em dia, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Tinha aquela história de cada um tem uma música, né, pra subir até o palco lá pra pegar o diploma. Daí eu tava lá esperando a musiquinha e tal. Como eu era a última, já tinha todo mundo sentado lá na frente. Daí quando foi a minha vez, eu comecei a andar, assim, tranquilamente. Só que, gente, o chão do auditório era de madeira. E a minha sandália era aquelas sandálias da Melissa, que eu nem sei se tem ainda. Mas eram aquelas Melissa, sabe, que é tipo uns tabancão, assim, grande. Ficou fazendo aquele barulho, assim, ó, taft, taft, taft. Quando eu vi que tava todo mundo meio que rindo da minha cara, porque tava muito barulho, eu tentei pisar, assim, de leve, sabe, meio que câmera lenta. Mas não deu certo, ficou pior ainda. E esse foi o meu constrangimento na minha formatura. Sabe quando a gente tá conhecendo aquele gatinho novo e tal, tá aquele clima romântico, daí a gente tá querendo ser sensual e tal. Então era eu, em meados de, sei lá, meados porque eu sou péssima pra Ana, mas eu tinha o quê? Uns 16 anos. A gente tava num clube e tal, de piscina, ele tava lá dentro da piscina, assim, pá, todo na história. Eu resolvi, né, bancar sensual, assim, é sexy. Entrei de bico na água, sabe, com aquela cena assim, ó, que a gente entra de bico na água. Daí ele tava aqui, ó, faz de conta que ele são esses dois dedinhos, assim. Daí ele tava aqui, deu fim, indo assim por baixo. Daí sabe quando a gente vem, assim, na frente, põe aquele cabelo, assim, sensual pra trás. Daí eu fiz aquele balanço, assim, pá. E eu olhei nos olhos dele, tipo aquela coisa romântica. Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou pra mim quando eu fiz isso? Ó, tá um ranho aqui no seu nariz, uma meleca aqui. Gente, eu tava com meleca no nariz. Porque é normal, né, quando a gente entra na piscina, sai um pouquinho de ranho, mas no caso, pra ele ter falado, devia ter muito, né, porque quando eu botei a mão, eu senti, ai, meu Deus, não, 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 não. Acabou o romance total e eu fiquei com muita vergonha. Imagina, você tá na frente do gatinho que vocês estão se conhecendo, tá com aquele ranho, imagina, entendeu? Tomara que não tenha sido aqueles catarros verdes, né, meu Deus, nossa, fiquei com nojo de mim agora. A minha mãe resolveu alugar uma casa que ficava, assim, bem perto do matinho, né, preço bom, preço justo. E nessa casa, como ficava perto do mato, tinha vários bichos, assim, você via cobra, você via barato, você via, tipo, ratos, enfim, era uma casa, um zoológico, praticamente, não é uma aula de biologia. Deu que uma vez meu namoradinho foi me buscar, tal, e estava chovendo. E eu resolvi pegar a minha bota de chuva, que eu tenho uma bota de chuva desse tamanho, assim. Daí eu peguei e coloquei a minha bota, entrei no carro, tal, linda, maravilhosa, né, achando, né, também achava. Daí o carro começou a andar e tal, daí eu comecei a sentir uma coisa diferente, assim, na minha bota. Um amortecimento, tal, assim, tipo, tinha alguma coisa fofa, assim, tipo, gostei e tal. Falei, pô, minha bota tá maneira. Só que eu comecei a falar, hum, tá estranho demais. Quando eu tirei a bota, eu duvido que vocês acertem o que que tinha dentro da minha bota. Vocês vão parar tudo o que vocês estão fazendo agora e vão escrever aqui no comentário. Letra A, tinha uma cobra dentro da minha bota. Letra B, tinha um ninho de formiga. Letra C, tinha uma aranha dentro da minha bota. Ou letra D, tinha uma banana amassada. O que que vocês acham dessas opções? Escrevam agora aqui nos comentários, eu vou tá esperando. Tô esperando ainda. Quero ver quem vai acertar. Gente, a resposta correta é o ninho de formigas. Sério, não parece coisa de filme, filme de terror, né? Porque quem é que vai ter um ninho de formiga dentro de uma bota? Quando eu tiro a palmilha de dentro da bota, começa a sair aquele formigueiro, assim, começa a espalhar formiga pra tudo que é lado. Agora vamos analisar a cara do garoto. Porque, tipo, se eu fiquei assustada, imagina o garoto, que estava o meu namoradinho, que estava comigo, olhando, pensando assim, meu Deus, como que pode ter saído tanta formiga dentro de uma bota? Imagina quando eu tiro a blusa dessa menina. Enfim, eu sobrevivi, né? Abrimos a porta do carro e as formigas foram embora, linda e feliz. E graças a Deus eu não fui picada. Porque eu não sei porque as formigas gostam de mim e eu gosto delas. Talvez ali elas sentiram um cheiro doce. Porque sim, porque meu chulé não pode ser de tutti e frutti. Por isso que elas foram ali na minha bota. Tem tudo a ver, logicamente. Quando eu estava com meus 18 anos, eu estava trabalhando de garçonete. Sim, eu já trabalhei de garçonete, já trabalhei de vários outros empregos que teria que fazer um vídeo só falando dos meus empregos. Mas o vídeo de hoje não é o vídeo. O vídeo é de constrangimento. Eu não estava acostumada, né, com essas coisas. Eu pegava assim, tipo, levava um pratinho de comida, pá. Dava uma limpadinha assim na mesa. Essas coisas básicas. Só que o nível, né, quando a gente vai trabalhando, o que acontece? A gente tem que progredir. Quando eles falaram pra mim, que eu tinha que começar a levar os sucos. Uma bandeja de sucos pra levar para os clientes. Obviamente, né, vou levar pra quem? Não, só pros clientes. Daí eu pensei assim, hum, moça, olha, não vai dar certo pra minha colega. Ó, não vai dar certo, leva você. Dela, não, você que vai levar. Dela, não, não, leva você, moça. Não, você que vai levar. Eu não seguia a minha intuição. Porque quando a intuição diz assim, ó, não leva que vai dar merda. Mas vai ter um lá, um filho da puta, que vai dizer pra ti, vai, vai levar. O que aconteceu? Quando eu fui lá na mesa levar o suco, Simplesmente, eu derrubei o suco de laranja no colo de um cara. Imagina a minha cara. Gente, derrubar um suco no colo de uma pessoa que você nunca viu na vida. Fosse, ah, esse é o pior. Não, esse não foi o pior. Porque eu quis secar, eu quis ajudar o senhor, né, que o senhor no cara, sei lá, eu não lembro a idade dele, porque eu nem vi a cara da pessoa, né, fiquei tão nervosa que eu nem vi a cara da pessoa. Daí eu peguei a toalha da mesa mesmo, daí eu puxando assim, nervosa, pra secar a calça. A calça do homem, é, era a calça. Daí eu puxando assim, e daí já vinha os talheiros, os copos da mesa ali, todo mundo me olhando assim, imagina, eu tava numa situação tipo, e as pessoas, e eu, e eu, desculpa, desculpa, desculpa. E a pessoa, em outro restaurante que eu também trabalhava de garçonete, esse no caso era de crepes, inclusive crepes muito gostosos, que eu tenho saudade de um crepe, gente, de creme de avelã, com morangos, gente, olha, ai que saudade, não existe mais, mas, meu Deus, eu comia aquilo, era redonda de tanto que eu... Aí, o que aconteceu, que esse restaurante que eu trabalhava, era de dois andares, e pra você levar as coisas lá pro outro andar, era uma escada de pedras, tipo, bem rústico. Daí eu tava assim, com o crepe assim, na mão, com dois crepes, pensando na vida, sabe? onde eu tropecei, na escada, o restaurante estava lotado, e sim, da escada, as pessoas conseguem me ver, porque é tipo um deck, assim, as pessoas me viam, e eu caí, me estribuchei na escada, o crepe voou longe, assim, ó, caiu na outra pessoa ali, o crepe, e eu tenho cicatrizes até hoje. Então, mais um constrangimento em restaurantes. Ainda bem que eu resolvi mudar de profissão, né, porque como garçonete, realmente, não dava muito certo. E o último constrangimento, pra fechar o vídeo aqui de hoje, ano passado, eu e Marina estávamos numa viagem internacional, e tinha um encontrinho de uma pessoa famosa, tal, quando a gente estava no metrô, eu e Marina, eu falei pra Marina, ai Marina, já que a pessoa é famosa, tipo, vai todo mundo chegar perto dela, assim, tipo, querer tirar foto, e eu não, eu vou fazer diferente, eu vou pedir pra ela segurar minha mochila, e vou sair. Daí a Marina falou, Roberta, não faz isso, ah, vou fazer que é engraçado, gente, a gente se mijava de rir dentro do metrô, porque a gente achou muito engraçado, mas a Marina ficou dizendo, não faz, não faz, porque não vai dar certo, e eu digo, vou fazer, porque eu acho engraçado, sabe aquelas coisas? A gente chegou lá, eu vi a pessoa, eu falei, ah, segura a mochila pra mim, a menina não riu, ela não entendeu nada, e eu fiquei com aquela cara, e depois a Marina disse pra mim, viu, eu não avisei. E esse foi o último constrangimento do vídeo de hoje, se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem aí nas redes sociais, né, vão pagar a minha com a vontade, né, eu tô pedo, eu tô maquina, eu quero um peido pra quem tá cagado. No próximo vídeo de constrangimentos, quem vai se ferrar são vocês, tá, porque eu vou pegar os melhores constrangimentos, e vou dizer aqui no canal. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no meu canal de vlog, que eu tenho canal de vlog, mano, se inscreve aqui, clica aqui e tal, eu fico às vezes postando coisas muito maneiras lá. E se esquecendo de me seguir nas redes sociais, não tem problema, essas são todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e Snapchat. Beijos sucaratos na mundinha de vocês, e até o próximo vídeo. Você já assistiu o vídeo de constrangimento 2? Não perca tempo, clica no vídeo e assista agora. E daí eu fiz cocô em minhas pernas, e era diarreia, até aquela diarreia toda assim escorrida pelas perninhas.